E aí pessoal, fazia tempo que eu não via aqui né, desse jeitinho aqui, tá, não importa, o que importa é resolver a questão, que é o cálculo simples, nossa, bate o cálculo aí, que é simples, mas demanda um pouquinho mais de empenho, assim, porque tem muito número, muita variável, muita, muita mesmo. Bom, indo para o probleminha, a gente vai ler o código de uma peça, o número de peças e o valor unitário de cada peça, o código de uma peça, 2, o valor de peça 2 e o valor unitário de cada peça 2, após, calcule, mostre o valor a ser pago. Então, o arquivo de entrada, que eu tenho duas linhas de dados, em cada linha, haverá três valores, respectivamente, dois inteiros, dois inteiros e um valor com duas casas decimais. A saída vai ser valor a pagar, dois pontos, RS, e daí o valor com duas casas decimais, certo? Tranquilo. Então, esse valor vai ser a soma dos valores a pagar, né, quanto que a gente vai pagar somando a peça 1, né, o total da peça 1 e o total da peça 2. Opa, fui para errado, fui mesmo. Certo, já deixei aqui o teclado pronto, decimal format, com duas casas decimais, como pede o exercício, e a gente já tem várias variáveis, né, peça 1, né, código da peça 1, número de peça 1 e valor unitário da peça 1. Código da peça 2, número de peça 2, e o valor unitário da peça 2, e o valor total a se pagar. Então, a gente vai ter os códigos e o número de peças vai ser inteiro, o valor 1 e o valor 2, né, os valores unitários, são decimais e o total também. E agora vai aparecer várias linhas de código, que é inserindo cada um desses valores, né, código 1, número 1, valor 1, código 2, número 2 e valor 2, cada um sendo inserido com o seu tipo. E agora vem o cálculo, né, do total a pagar. E o total vai ser o número de peças 1 vezes o valor 1, né, então quantas peças 1 tem, e qual é o valor que a gente tem que pagar, mais, é, por cada peça. Então, vamos supor, se for assim, a, cada banana, sei lá, uma banana é 2 reais, comprei 5 bananas, quantos que eu vou pagar em banana? 10 reais, né, 5 vezes 2. E o número 2 é a mesma lógica, né, então eu tô somando com 2. Então, vamos supor, fui no mercado, uma banana é 2 reais, comprei 5 bananas, e eu comprei maçã, cada maçã é 4 reais, comprei 3 maçãs. Então, vai ficar 2 vezes 5, mais 4 vezes 3. Então, vai dar 10 mais 12, 22. Esse é o meu total, e segue a mesma lógica aqui, né. Então, acho que deu pra pegar a lógica. E daí, pra imprimir, a gente vai usar system.out, println, pra pular a linha. E daí, valor a pagar, dois pontos, rs, e daí o total formatado com duas casas decimais. Então, bem simplesinho, eu acho, né, espero que tenha dado pra intingir, intingir, certo? E é isso, acho que não é... Show? Muito obrigado, vou terminar aqui de novo. Tchau!